Música Cuidado com a pele pra mim começa com beber bastante água e tá sempre fora do sol, longe do sol Protegida quando eu tô, quando eu vou à praia, quando eu tô em piscina e tal Eu sempre tento usar bloqueador solar, é uma coisa que pra mim é... não pode faltar nunca Fora isso, né, eu sempre que tô fotografando o dia seguinte, é, sempre fazer uma hidratação melhorzinha na pele Nunca durmo com maquiagem, jamais, jamais, jamais E não sou muito fã de fritura, essas coisas assim, não tomo refrigerante, não curto essas coisas Acho que isso ajuda bastante, né, de dentro pra fora Música I am interested to see what sways your mind so heavily Música